Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a Rô desmaiou. Deixa eu resgatar ela aqui, rapidamente, rapidamente, tinha um elefante que tinha desgarrado, eu lembro, eita, rinoceronte, mas o rinoceronte da última vez que eu fui atrás deu um pouquinho ruim né, por enquanto ainda tenho 6, 7 refeições guardadas, eu não sei como, mas ainda não dei game over tá, e eu sou um cara que eu não desisto fácil não, então deixa eu cancelar isso aqui, senão eles vão vir aqui pra minerar, ó, o Zaxen não tá mais incapaz de andar, até que ele vai embora quando ele acordar, vai né, porque ele não veio pra base ainda, eu preciso, eu tenho armadilhas já de novo, aí eu não tenho mais problema agora com, se vier invasor pelo menos eu consigo dar um jeito né, de tentar sobreviver, como o, dá pra limpar aqui, priorizar limpar o sangue, como o Randy e os outros contadores da história baseiam a invasão no, na soma do, do, do valor né, da sua, da sua base né, de tudo que você tem, então provavelmente a próxima invasão vai ser bem fraquinha, é, tem um catatônico, o arroz tava triste, pedido de caravana, é só apertar o botão direito, eu esqueço, doença grave, quem tá com doença grave? Lombriga, morte em 23 horas, não vai morrer porque ele não vai deixar, aí vamos acelerar essa aqui, aí, acabou, o que mais que falta eu tratar? Tratou tudo, vai comer uma comidinha, deixa eu diminuir só um pouquinho a velocidade pra não precisar ficar pausando o tempo todo, eu vou aproveitar e vou limpar o chão aqui ó, pá, limpar, que negócio tá feio, o quarto fica zoado, o stress deles vai lá pra cima, eu preciso fechar ainda o buraco, tudo, tá zoado, o negócio tá feio, a Darya, ela pode se curar? Não, ela tá capaz de andar ainda, não mano, não é pra ir embora não, é, vem pro sangue, vem pro sangue porque o negócio tá feio aí, pô, não queria que esse cara fosse embora, tem comida pô, fica aí, vamos priorizar tratamento, a rola não tá precisando ser tratada agora, mas ela ainda está viva, por incrível que pareça, eita, risco de colapso extremo, é isso, e ele tretou com a Darya, não foi com a cara da Darya não, tá bom, aí boa, dá comida, isso, e a rola, como é que tá a alimentação da rola, a Darya se curou completamente, alimentação da rola, alimentar ela, pô, esse cara aqui, tem que tá zoar de alimentação, deixa ela alimentar ele, peraí, priorizar, alimentação da rola, deixa comer, show, prioriza, cozimento, e garota, tá, pois vem, Steven, tá descansando, pô, já não tá mais incapaz de andar, show de bola, que que ela tá indo fazer, cozinhando refeição simples, caramba, ela tá zoada de estresse também, eu preciso, ah, tem um pauzinho ali pra se divertir, preciso fechar essa sala, né, como é que tá aí, cansou bastante já, priorizar, trabalho aqui, carrou, infecção, não, você, você precisa se tratar, saúde, cadê, quem pegou infecção, pelo infecção, pelo infecção, corpo inteiro, desnutrição, sangramento, mordida, não entendi, tá cuidando do Willian, a infecção foi o Willian, pô, tá meio doido o jogo, tá só esperando pra me matar, né, o jogo, essa é a realidade, precisou, limpar, isso, deixa zoado não o negócio, isso, cozinha a comida, onde é que você tá indo, Rô? Tá estressada, eu não posso ficar deixando ela entrar em catarse, que senão ela vai acabar fugindo de novo, né, da base, como é que tá aqui os status dela de necessidade, a inversão tá no máximo, só o humor que vai subir de novo, então, vamos pegar mais umas árvores aqui em cima, e vou pôr pra construir, começar a construir os quartos, vou fazer quartos de 3 por 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá certo, e vai a porta, fechou a sala, todo mundo tá se curando, o deitor de novo pra se curar mais um pouco, tá fazendo mais comida, e vamos lá, vamos que vamos, não pode parar, não, é, tem um mod que dá pra copiar isso aqui, né, eu tenho que ver os mods, por 5, 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 trocar essas paredes, né, eu sei que parede de, não vira não, parede de madeira não vira, ela tá indo, pegar madeira, pegar mais madeira, vai pra estocar, ela não pode construir, não pode construir, é a área, construção, ela pode construir, ela é boa em construir, tá priorizado de 2 aqui na construção dela, por que ela não tava construindo antes? Cansar até ser curado, como é que tá o estresse da rua? Subiu, hein, tá contente, e o William? O William tá zoado, mano, é por causa da morte do filho, vamos começar a colocar, camas, uma cama tem que ser de casal, né, pra melhorar o estresse do povo, aí, acho que aqui já dá pra começar a brincar, não falta pra Rô se curar, ela tá ferida ainda, com briga, rendimento em 11 horas, a Rô tem que se curar de agora em diante, tem que aproveitar que, que ela tá curada, e tem que tirar aqui o, pra esses dois aqui, não fazer mais medicação, e o Steven, um de paciente, e um de beleza, é, trabalho, o Steven também constrói, não, pra ver construção, aqui tá em 4, ele é ruimzinho de construção, ele planta bem, você tá indo, Rô, person, menos 15, experimentando dor aguda, saúde, tem que ficar de olho nela, ela pode se tratar, 7 horas, cadê, eu tô dormindo, eu tô dormindo, curou, não queria que você fosse embora, peraí, eu não matei um cara, o revólver lá, mano, eu tenho 2 revólver na base, vai buscar o outro revólver, dá, quanto é que você tem de atirar, tem 4, você gosta de atirar, equipe o revólver, e desveste o cara, e aí eu vou atrás do, não, tem 2 inoceronte agora, um elefante desgarrado, né, é, não tem mais, não tem mais, risco de colapso grave, a Darya, hã, pegou o cadáver, caramba, ficou todas as roupas lá no chão, ó, tordoado, tava demorando, pior que ela ficou com a arma, né, a Ro tá contente, o Willian tá colapsando, não adianta, ele vai levantar, já indo pro saco, já, né, relações de acordo, ah, tá, se dane, nem aí, manda vir, a Darya tá atordoada, vai demorar um pouquinho pra voltar, a Ro, tá se curando, ela, tem 11 de construir a Ro, vai Ro, vai Ro, vai Ro, vai Ro, tá necessidade, ela ainda tá experimentando a dor, não, prioriza aqui, prioriza, 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 passando mal, tá zoada, pode se tratar ainda, ela recebeu um péssimo tratamento, né, mano, essa grave, William, infecção extrema, qualidade do atendimento, 0%, vai lá, vai lá, vai lá, ele vai morrer, mano, vou colocar ele no sarcófago, tá muito zoado, a energia mesmo, vai no sarcófago, porque aí, pelo menos, o debuff da morte do filho dele vai, porra, vai passando, o tempo que ele tá lá dentro do sarcófago, vai, não, filha, aqui, tá, vai embora, continua aí o que você tá fazendo, tá, comida, um foi pro sarcófago, uma tá andando triste, e acabou a comida, a batata, tá em 63%, 37%, eu preciso de comida, dois, vou colher, vou colher tudo, vou colher, vou colher, esperar chegar uma medicina decente, pra ver se eu consigo tratar o William, por enquanto, ele deitado na cama, não ajuda nada, a rota se curando, o problema dela só é a dor, no momento, vai estar sumindo já as dores dela, vai descansando que vai dar certo, eu juro que eu tinha cancelado isso aqui, vai trabalhar com outras coisas, eu vou ter que colocar você pra construir, não tem jeito não, dinoli, que vai arrumar, só tem madeira, aproveitar ela, porque senão, Bom, boa comida, hein? Caçar O que mais tem pra caçar aqui perto? Mulher selvagem Caçar Caçar essas duas capivaras aqui O Steven caça, né? É, o Steven vai caçar Cadê a Daya? Cadê ela? Nossa Foi longe, hein? Ficou de bola Vamos acelerar Acelerar aqui Vou voltar, vou voltar Pode desistir, não Ela não pode continuar Realizar a construção Deixa eu colocar a rua aqui pra cozinhar Aí Mais nada, você vai cozinhar Pô, meu filho Mas você também não ajuda, né? A Darya chegou O que ela pode fazer? Ela pode colher Tá indo dormir Tô cansada Matou Pega a capivara e traz pra cá Tanto a Rho quanto a Darya podem cozinhar Já tá com fome Tá morrendo de fome Priorizar 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 o cortejamento Tem duas capivara pra Tem duas Boa Não Priorizar o cozimento Aí, boa Vamos continuar Vamos continuar Com a brincadeira Corte de árvore Ah, pegar outra capivara Boa Se tivesse um rinoceronte Só arriscava, hein? Pode caçar isso aqui também Pode caçar isso aqui também Macaco tá sozinho Opa Mais comida aqui Macaco sozinho Toma Boa, Rho Cat Brawl Eu tô contente O marido dela Sumiu Ela ficou contente De bola Aí, mano Tá funcionando Devagarzinho Tá funcionando Só esperar a próxima invasão Pra dar aquele game over De bola Agora a Rho pode voltar pro Cozinha não Minha 4 Rho pode voltar pro corte e cultivo De construção A Dária também constrói Depois ela cozinha Depois ela constrói Beleza De medicina, né? Medicina, precisa de cama decente Para melhorar esse descanso Aí Vê lá esse chão Aqui Quatro refeições Dá um Rho Dá um Rho Prioridade pra Rho Pronto eu passo ela pra essa câmera Aí invasão Foi de bola Um cara só Um... Que isso? Uma massa Quem tá armado Vai se preparar primeiro, né? Manoada de elefante Aqui Elefante aqui Surikata Alguém faz bem Domesticação A Rho tem 6 pontos De domesticação Será que ela consegue Domesticar Elefante? Mais caça, né? Tá vindo Quero vocês dois A Dária Os dois Tá abrigado aqui No telhado Mostra pra esse cara Como é que faz Vem, Souza Ruela Quilão Pode desvestir ele A Dária pode voltar Você também pode voltar O trabalho E a Rho Tá metendo bronca Nas árvores Ordens Parte de árvores Colapso Acabou a catarse Ela tá indo Falhou Ela tá assim Acabou a catarse Tá com a quantidade Moderada De dor Eu tenho Umbriga Ela demora Tanto assim Pra acabar Umbriga Tô louco Vou cortar mais árvores Mas ela faz O que ela gosta Peraí, Rô Antes de continuar Cortando árvore Dois de plantar Vai lá Não É só disso Obrigado Que mano Ah tá Persei o botão errado Trabalho Contivo Cultivo 1 Comida 2 Comida 3 Comidas Atrapalharam o sono Tem madeira Cortou um monte de madeira A mesinha já ajudava Coisas aqui estão expostas Deteriorando ao ar livre Pois Ele também cozinha Tá bom Já descansou Já colheu o algodão Caramba Ela vai zoar de novo Tá estilo Construindo Tá construindo Aos poucos Ele tá construindo Quanto é isso aqui Ele é sete por cento Tanta por cento Que isso Aconteceu Custa Tá rolando o pano aí Ela gosta de fazer isso Então deixa ela fazer Pequena paixão pelo meu trabalho Isso Pega o paninho Essa quantidade de dor aí Tá embaçada Tá comida Acabou a comida Acabou a comida Acabou a comida E agora O cara não podia ter usado isso aqui Quando eu voltei Vacilo Eu não vou Eu não vou no Rinoceronte Nem ferrando Rinoceronte já me deu Um game over já Caramba Cadê os bichos do jogo Sacanagem Vai colher né Fazer o que Trabalho Dois no cultivo E um no corte Não Não Mas é corte De colher Aí Tem jeito Vou ter que ir atrás Do Rinoceronte Se ele vier pra cima Eu corro Só que são dois Não é problema Vai dar certo Enquanto que ele ficou Não tirou quase nada Não Isso aí Se correr pra cá E uma nadária Ai Não Nossa Mas tomou uma só Vai pra cá Não E aí Tá nóis Corre maluco Corre maluco Não 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 faz isso Por que o jogo faz isso comigo Toda vez Corre 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 Peraí Quanto os dois Estão mais Doada Doze horas Dez horas Nossa Ele tomou Várias Né Priorizar o tratamento De si Ele não está mais capaz Incapaz Onde está o tratamento Corre Dezoito Passar pra ela Agora Vingança de Rinoceronte Aí Agora faz uma comidinha Pro povo Boa Não Prioriza o esquartejamento Caramba Agora faz comida E agora Distribui a comida Nada disso Espera aí O Steve ficou Ele come Não come? Tome aí Deu Vai descansar agora O Steve Depois de comer Já pega o berro De novo Boa E a Darya Ainda não pode levantar Rapaz É Dentro e morto Oi Os quartos já estão prontos Que a voz está de necessidade Descansar Participou de uma festa Vezes 5 Caramba Os caras estão dando festa Nessa situação Ela vai colapsar Vou Aproveitar Antes dela colapsar Ver se ela consegue Terminar Pelo menos Conseguiu não Está no limite Priorizar o reabastecimento Faz umas comidas Antes de ir para o saco Ela gosta de fazer comida Então vai subir um pouquinho A pequena paixão Ele ficou A puta Logo o Steve Sai Faz comida E agora limpa E agora pega esse revolver Será que ela vai colapsar Mas Vou soltar o revolver Aqui dentro Que vai dar ruim Home Será que eu consigo Terminar o quarto Aqui não Aqui não Aqui o Steve Está ok A Darya Está estressada Mas está ok Também Bom Finalizar esse episódio Por aqui Ainda estou vivo Estou no jogo É O quarto está quase pronto Esses dois aqui Já dá para usar Eu vacilei Esses dois aqui Já poderia estar usando E é isso aí A gente se vê no próximo episódio Está durando demais Até né Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo